O programa Linha Dura solicitou a presença do secretário de serviços urbanos aqui no ecoponto Santa Rosa, Liberdade, Nossa Senhora das Graças. E aqui é um ecoponto diferenciado do que a gente já está acostumado com o Luiz Otte e com o São Jorge. O que é diferente realmente aqui, Vilmar? Um grande diferencial aqui é que a área aqui nos permitiu que fizéssemos a terraplanagem aqui sem a utilização de rampa. Então é a facilidade para os carroceiros ter acesso aqui até que a plataforma de descarga do resíduo da construção civil e também da pola de árvores. Então esse é um diferencial porque nós estamos inclusive modificando lá no São Jorge, nós estamos mudando o portão de lá porque a rampa ela ficou assim bem a pique e aí estava dificultando para os carroceiros, para os animais. Então nós vamos, a partir desse aqui, procurar evitar ao máximo a rampa. Lógico que a topografia tem que dar condição também, mas esse aqui ficou e essa rampa, essa entrada aqui, esse acesso aqui é só para os carroceiros, as carriolas e as carretinhas que vem trazer até um metro cúbico, né? E os caminhões entram por lá onde eles vão descarregar as caçambas e carregar as caçambas e a pola de árvores também. Você falava do São Jorge, houve uma conscientização? Melhorou a reciclagem lá? É, realmente nós estamos trabalhando na região do ecoponto do São Jorge com a conscientização das pessoas para que leve até o ecoponto os resíduos da construção civil, os restos de materiais, materiais utilizados que você está substituindo, portas, vitrôs, madeira e os recicláveis também. Aliás, lá estamos fazendo um trabalho inclusive com pessoas do próprio bairro que já trabalham com reciclável. Filmar, que setembro no mais tardar você entrega? Se Deus quiser, nós queremos na primeira semana, mas se retardar um pouquinho, até na primeira quinzena de setembro, nós estamos entregando esse aqui e se Deus quiser, a comunidade do Santa Rosa Liberdade pode ficar tranquila, como nós prometemos, que aqui seria o prós depois de São Jorge, nós vamos resolver de vez o problema que essa população aqui está sofrendo há quanto tempo.